De Pedro que o querri, sobre um mar de rosas que arde. Sobre um mar de rosas que arde, em ondas fulvas distante, erram meus olhos diamante, como as naus dentro da tarde. Asas no azul, melodias, e as horas são velas fluidas da nau em que, oh, alma descuidas das esperanças tardias.